Tá? Vai começar um outro assunto, tá? Vírgula. Saiu logo da água, e eis que lhe abriu, abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Tá bom, meu amado, pra você? Isso se chama exegese e hermenêutica, tá? Estudar a Bíblia de forma minuciosa, de forma dissertada verdadeiramente, tá? Minuciosamente, nos mínimos detalhes. E sendo Jesus batizado, ponto, vírgula, nas águas. Saiu logo da água, saiu da água, amado, não foi automático. Não foi automático, não foi ele, não foi João Batista pegar Jesus e mergulhar na água, pronto. Recebeu, não, teve dois pontos aí, tá? Teve uma vírgula, melhor dizendo, tá? Sendo Jesus batizado, vírgula. Saiu logo da água, aí agora vem outra situação, vem outro batismo. Como João Batista falou, eu na verdade vos batizo com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meu amado, eu sei que você é inteligente, meu amado. O que é que João Batista está descrevendo aí? Dois batismos. Eu batizo com água, tem outro que batiza, abenha, meu amado. Então são dois batismos. Se você está nessas igrejas que eu venho citando aqui direto, igrejas que não aceitam falar em língua, você está só com um batismo, meu amado. Você precisa do batismo de Jesus Cristo, o selo ao ponto de falar em línguas, tá? Porque o Pai precisa ser glorificado e o Espírito Santo precisa ser notório. Qual é a maneira? Se o Espírito Santo não está numa forma física, ele está dentro do nosso corpo, como é a maneira de saber que o Espírito Santo está no meio de nós? É usando os sinais, os sentidos do nosso corpo, a audição e visão. Para nós sabermos que é o Espírito Santo que está ali. Porque é assim que o Pai age. O Pai age de acordo com a natureza humana. Por isso que Jesus Cristo tem genealogia. Jesus Cristo poderia aparecer no monte do nada. Mas o Pai fez todo um processo. O Espírito Santo pegou Jesus, colocou na barriga de Maria, nove meses, como todo ser humano nasce. Então, da mesma forma, o Espírito Santo precisa ser perceptivo. E não é nada automático, como a Igreja Batista, Adventista, sétimo dia, essas igrejas aí, tá? Presbiteriana e outras igrejas, luteranas e outras igrejas que não aceitam o falar de língua. Tá bom, meu amado? Então, se isso aqui não foi claro para você, meu amado, continue lá, tá? Continue lá. Eu não desejo mal para você não, meu amado, para ninguém. Mas essa palavra vai cair como um peso na tua cabeça. Eu já falei várias vezes esse versículo, vou repetir. O que Jesus Cristo falou lá em João 12, 48. Ele diz, eu não te julgo. Mas quem te julga? Por que ele falou que eu não te julgo? Porque aquele não era o momento. Ele era o momento da graça. Aquele momento era dele se doar. E viria o dia do julgamento do trono branco. É por isso que ele diz, eu não te julgo. Agora, mas tem quem te julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa oar de te julgar no último dia. Qual é o último dia, meu amado? Dois sentidos. O último dia que você respira e na consumação do século, no dia do julgamento. É o último dia de todas as coisas. Onde vão ser separados o joio do trigo. Onde aqueles que vão ter que viver eternamente no inferno vão para o inferno. E aqueles que vão ter que viver eternamente no céu que vão para o inferno. É no último dia, tá, meu amado? Então, dois sentidos. O último dia de vida e no último dia, no fim do século, a consumação do século. Tá bom? Então pronto. Foi bem dissertado aqui para você. Então, no meu coraçãozinho, eu derrubei essa tese da batista, adventista, de dizer que quando você se batiza nas águas, já tem o Espírito Santo. E você vê que há doze tempos aqui, não só eu, mas o próprio João Batista diz, olha, amado, há dois batismos. Tá bom? Então, vamos seguir, tá? João 14, 16, 17. João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Tá? O Espírito que o mundo não conhece. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Como Jesus fala esse momento, é no momento da extensão. E o discípulo tão triste. E Jesus fala que ele vai rogar o Pai para que envie outro Consolador. É o Espírito Santo que está no meio de nós. Tá bom, meu amado? É por isso o surgimento de muitas igrejas que assistiram. Igreja Pentecostal. Igreja Pentecostal. Porque Pentecostal faz uma alusão ao Espírito Santo. Ao dia de Pentecostal. Ao dia que foi derramado o Espírito Santo. Tá? Então veja bem que o Consolador, o Espírito Santo, veio. E ele precisa ser notório. Não sei se você me entende quando eu falo que o Espírito Santo precisa ser notório. Assim como Jesus foi notório. Todo mundo viu. É uma testemunha. O Filho de Deus veio à terra. O Espírito Santo é outra testemunha. O Espírito Santo de Deus veio à terra. E quando você passa na frente do Aivê, aquela gritaria, o povo falando em língua. Isso é o testemunho. Confirmou o que Joel falou. Confirmou o que Isaías falou. Tá? O Espírito Santo foi derramado. Tá? O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Tá bom? Então é isso. E não fique se escandalizando. Quando você vê igrejas fazendo barulho. Quando tem pastores que criticam. Que Deus não precisa de grito. Não precisa. E são pastores polidos. Tá, meu amado? Tem momentos na vida que nós precisamos ser polidos. Mas tem momentos na vida que a verdade tem que ser mostrada. E na verdade, esses pastores que se dizem polidos. Que é uma igreja, sabe? Na mente deles, educada. Uma igreja, sabe? Na verdade, isso é um subterfúgio para não aceitar a palavra de Deus. Isso é um subterfúgio para a rebelião. Porque você sabe, toda e qualquer pessoa que se levanta contra alguém. Ou contra alguma coisa. Sempre tem um motivo. Por mais que aquele motivo não seja correto. Mas a pessoa traz um motivo. Se é um filho dentro de casa rebelde com um pai. Tá? Tem um motivo. Por mais que o motivo não seja correto. Mesma coisa esses pastores. Criam um motivo que é uma gritaria. É um descontrole. E é só um subterfúgio. Para desobedecer a Deus. Tá bom, meu amado? Para fazer a sua vontade. São seres humanos que não conseguem se submeter por integral ao pai. Que é isso que o pai quer. É isso que denota os filhos de Deus. Tá bom? Então tá aqui. Eu rogarei ao pai e ele vos dará um consolador para que fique convosco para sempre. O espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. É, o mundo não conhece. Para o mundo é escândalo, né? Quando vai numa igreja pentecostal, que o povo começa a gritar, falar em línguas e tudo mais, ele acha que nós temos loucos. É igual um dia de pentecostal, os 120 que foram batizados. O povo lá fora disse, ah, eles estão cheios do moço. Porque eles não entendiam aquilo lá. Mesma coisa é hoje, né? Pessoas não entendem e acham que nós estamos fora do sentido. Assim como muitos líderes dessas igrejas que não adotam falar em língua, pensam da mesma forma. Porque não entendem, né? Porque não conhecem o Espírito Santo verdadeiramente. Não sei se você está me entendendo o que eu quero dizer com isso. Tá bom, meu amado? Vamos ver um outro aqui. Lucas 24, 49. Diz assim, ó. E eis que sobre vós envio a promessa de meu pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Você está observando aí? Você está observando? Olha, isso aqui é um prenúncio do dia de Pentecórtela de Atos dos Apóstolos. E quem está falando isso? Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Eis que sobre vós envio a promessa de meu pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Preste bem atenção, meu amado, a pontuação. Primeiro, quem fala? Jesus Cristo. Segundo ponto. Ele alerta para a promessa do pai. Isaías e Joel, que prometia o derramar do Espírito Santo. Terceiro ponto. Eu pergunto para você. O que foi que aconteceu no dia de Pentecórtela? O que foi que aconteceu? Falaram em línguas. E quem previu esse momento? Jesus Cristo aqui nesse versículo. Jesus Cristo aqui está profetizando disso que ia acontecer. E o que foi que aconteceu lá? Falaram em línguas. Não é da vontade do pai? Eu quero falar um ponto aqui para você. Eu não sei se eu vou me adiantar aqui. que quando eles falaram em línguas no dia de Pentecórtela, eles falaram na língua conforme o povo que estava ali. Porque, na verdade, o dia de Pentecórtela, não querendo me confundir, era a festa da colheita. E havia muitos prosélitos. Prosélitos são pessoas que não são judeus e adotam a religião judaica. É chamado de prosélito. Havia muito prosélito ali. Então, eles falavam de acordo com a língua dos prosélitos, que vieram para a festa da colheita. Que era chamado de Pentecórtela. Que quer dizer 50 dias. 50 dias. 50, se eu não queria... 50, relacionado a 50 dias, né? A festa da colheita. Então, quando aquelas pessoas começam a falar de acordo com a língua daquele povo lá, é simplesmente Deus querendo mostrar o sobrenatural. Porque a maioria dos discípulos eram pescadores, meu amado. A maioria deles eram pescadores. Ou tinha alguns cobradores de impostos, né? Tinha cobrador de impostos ali, né? Mas a maioria pescadores. Pessoas humildes. Então, quando Deus usou aqueles homens para falar de acordo com a língua, era para mostrar o sobrenatural. E que eles não estavam bêbados. E que eles não estavam loucos. Como poderia estar em louco? E cada um falando de acordo com a língua daqueles prosélitos que estavam lá fora. Tá bom, meu amado? Agora, para muitos que não aceitam falar em língua, pega isso para distorcer. E dizer que aquilo que os discípulos estavam falando, não era do Espírito Santo. Eles estavam falando o inglês, o francês, o libanês. De acordo com aqueles povos que estavam lá. Tá bom, meu amado? Espero estar sendo claro para você. Mas ali era o poder sobrenatural. Partindo do princípio que isso era a maioria pescadores. E, quiçá, se todos ali não foram pescadores. Só pessoas humildes. Pessoas de pouco estudo, indouto. De pouco estudo. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Atos 1.8 Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que no versículo anterior, aqui em Lucas 24, 49, ele manda ficar e não sair de Jerusalém. Até que do alto seja revestido de poder. Em Atos 1.8, ele diz Recebereis a virtude do Espírito Santo poder que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Meu amado, o Espírito Santo verdadeiramente dentro de nós nos prepara para fazer uma obra exata como o Pai quer. Em que sentido eu estou falando? Principalmente que é o primordial. Não há outro primordial a não ser isso. Pregar a palavra da salvação de forma correta. E só um pastor na direção do Espírito Santo ele não vai distorcer a palavra de Deus. Porque o princípio da salvação é a obediência às leis de Deus. Por quê? Qual é o texto disso? É a desobediência da Adão e Eva e a terça parte dos anjos junto com Lúcifer. Isso é o texto. O contexto disso não sei se eu posso falar dessa maneira é a obediência. O contrário daquilo que Adão e Eva fez e que Lúcifer fez eles desobedeceram. Então qual é a palavra de ordem? É isso que eu quero dizer, meu amado. Qual é a palavra de ordem? Obedecer. Obedecer o quê? É você falar pouquinho? É você ser manso? É você... As leis de Deus. Essa é a palavra de ordem. Obedecer. Porque o pecado foi desobediência. Está me entendendo, meu amado? Então a palavra de ordem de salvação é obedecer. Então não basta ser somente religioso. Não basta somente estar em uma igreja evangélica. Você precisa obedecer as leis para denotar que você está com selo de filho de Deus. Principalmente o selo do Espírito Santo. Está bom, meu amado? Então está aqui. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e chameis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que receber o Espírito Santo e depois ser testemunha? Volto a repetir. Porque você está preparado e o Espírito Santo vai te usar. Te lembra da lamparina ou foguinho na cabeça? Então quem os conduz a tomar decisões? A nossa mente. E é por isso a lamparina lá. A lâmpada das dez virgens. e por isso que viram língua de fogo. Porque a nossa mente é o centro da nossa decisão. É o centro da nossa decisão. É como um leme de um navio. O navio é imenso. Mas o comandante mexe no manche. Acho que é manche, né? O manche do navio. Aí o leme faz assim. Uma peça insignificante em comparação ao tamanho do navio. Mas o leme faz assim. E o navio tem que obedecer o leme. Entendeu, meu amado? Nosso corpo é grande. A nossa mente é pequenininha. Bem aqui. Mas é aqui o centro de toda decisão. E é por isso que apareceu por discípulo língua como repartida de fogo. Querendo exemplificar que ele está na mente. Então por isso se recebe o Espírito Santo pra depois ir pregar o evangelho aos quatro cantos da terra. Porque aí você está preparado pra não distorcer a palavra. Por mais que tenha gente que recebe o Espírito Santo mas pela carne pela tentação do mundo das coisas cai aí o Espírito Santo não tem mais efeito aí você vê essas igrejas que às vezes até pentecostais tem igrejas pentecostais eu sou aqui de Belém do Pará né? e nós temos aqui a igreja da Quadrangular em Belém do Pará liderada pelo pastor Josué Benção tá? Que muitas delas muitas delas tá? É retira a busca do Espírito Santo dentro da igreja. Não estimula o povo a buscar o Espírito Santo. Meu amado primeiro eu quero que você me entenda que eu não tenho prazer nenhum de estar falando da igreja da Quadrangular de Belém do Pará do pastor Josué Benção do pastor Paulo Queiroz que é o braço direito do pastor Josué Benção pastor Paulo Queiroz tirou a busca do Espírito Santo de dentro da igreja dele porque um membro da igreja dele estava na minha igreja porque viajou pro interior mas foi pra minha igreja recebeu o batismo do Espírito Santo da minha igreja e ela disse que passou três anos com o pastor Paulo Queiroz e não tinha a busca do Espírito Santo isso é comentário dela tá meu amado tá? Mas pelo menos eu faço aqui eu faço aqui é... eu abro aqui esse parente pra chamar a atenção dessas autoridades que revejam isso tá? e coloque a busca do Espírito Santo dentro da igreja que a Quadrangular é uma igreja pentecostal tá? é uma igreja pentecostal e se algum membro da Quadrangular ver esse vídeo quiser passar pra essas lideranças passa e meu intuito não é de maneira nenhuma execrar o pastor Josué Benção porque de uma certa forma é o meu pai na fé fui consagrado pelo pastor Josué Benção então eu não tenho essa intenção mas eu sou um pastor compromissado com as almas compromissado com Deus e eu não posso eu não posso é... eu não posso como é que eu posso dizer pra você eu não posso temer essas autoridades né? eu não posso aqui fazer amizades e ocultar aquilo que é errado eu sou um profeta sou um... um homem levantado por Deus pra pregar a palavra de Deus e eu tenho que falar mesmo a verdade né? dolorido é quando você fala algo que não é verdadeiro tá meu amado? e se de alguma forma aconteceu o intuito é que eles voltem a pegar fogo na quadrangular porque foi assim que o pastor Josué Benção veio de São Paulo cheio do morro cheio do azeite melhor dizendo desculpa cheio do azeite cheio da unção do Espírito Santo e fez esse grande ministério aqui em Belém do Pará e tem que continuar como assim o pastor Josué Benção chegou aqui em Belém do Pará porque eu amo a quadrangular porque hoje eu não pertenço a quadrangular eu tenho meu ministério mas a quadrangular é a minha mãe na fé é assim que a gente diz é assim que eu aprendi na quadrangular é minha igreja mãe e o pastor Josué Benção é meu pai na fé tá? então o meu intuito aqui é fazer um alerta porque a partir do momento que eu conheço e que a Bíblia nos mostra que se o Espírito Santo não entra no céu a igreja fica em vão pregando o evangelho faltando algumas leis você já leu o que o apóstolo Paulo falou se você cumpre todos os mandamentos você tropeça num mandamento você quebra todos os outros mandamentos entendeu isso? você dá dízimo vai pra igreja você é direitinho você não bebe não fuma não adultera não fornica mas não fala em línguas você tá quebrando um mandamento e você vai quebrar todos os outros que você cumpre e com isso como as cinco virgens nécias Jesus não conheceu por causa disso elas eram virgens eram puras a palavra virgens quer dizer isso elas eram puras eram da igreja mas havia um porém é isso que aquela parábola quer anunciar quer falar pra nós e Deus sabe que nós somos inteligentes tá? e quem passar despercebido é porque está relaxado nas coisas de Deus tá? eu sou um profeta menor como que eu enxergo isso aqui? como que eu enxergo? e por que esses profetas maiores não veem isso? tá bom? foram abduzidos pelo dinheiro foram abduzidos pela riqueza que Deus não estou querendo dizer que a riqueza é proibida não estou querendo dizer que o dinheiro é pecado mas eu estou querendo dizer que o dinheiro muitas das vezes corrompe a pessoa a própria Bíblia relata que o dinheiro é a raiz de todos os males tá bom meu amado? vamos continuar aqui em nome de Jesus então está aqui recebereis a virtude já dissertei vamos ver um outro versículo Atos Atos capítulo 2 versículo 1 ao 4 e cumprindo-se o dia de Pentecorte estavam todos concordemente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estava sentado e foram vistos por ele língua repartida como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse que maravilha meu amado que maravilha em nome de Jesus Cristo eu estou todo arrepiado aqui meu amado estou todo arrepiado lendo esse versículo sabe por que? eu estou vendo a glória de Deus agora sabe uma coisa que me chamou atenção na leitura desse versículo veja compreenda o termo que eu vou usar veja o escândalo que Deus fez no derramado Espírito Santo será que Deus queria esconder o Espírito Santo? você já viu aqui o alvoroço Deus quis chamar atenção meu amado eu estou querendo fazer aqui uma analogia o não falar em língua pastor eles gritam feito louco falando em língua Deus não precisa disso você viu o escândalo aqui do derramado de língua do derramado Espírito Santo e de repente veio do céu um som como de um vento som é barulho meu amado som é barulho como de um vento veemente impetuoso veemente meu amado foi coisa mesmo de bater porta de derrubar vaso de levantar cortina foi coisa de temor mesmo aterrorizante mesmo encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles língua vocês viram vento impetuoso foram vistos veja como Deus queria que o Espírito Santo fosse notório veja bem então não poderia ficar só naquele momento ali nesse momento que nós estamos vendo aqui a manifestação que os cinco sentidos do homem percebesse que algo de Deus estava acontecendo não podia ficar só lá nós iríamos esquecer e até hoje o Espírito Santo atua até hoje no falar de língua na profecia na revelação na cura no expulsar de demônios porque o Espírito Santo é Deus o Espírito Santo é Jesus Cristo o Espírito Santo é a Trindade faz parte da Trindade tá bom meu amado então veja bem pela forma que o Espírito Santo veio veja que Deus queria que ele fosse notório então não é umas pseudas igrejas que pseudas igrejas de Cristo vêm querer esconder o Espírito Santo falar em línguas por causa de delicadeza por causa de sutileza há momento que precisamos ser delicado há momento que precisamos ser sutil mas não falar de língua não meu amado temos que extravasar e o mundo tem que saber que algo sobrenatural está acontecendo o mundo tem que saber que o manifestar de Deus está acontecendo é o sinal é a marca o Senhor está atuando o Senhor está na terra através do Espírito Santo conforme a promessa e conforme Jesus Cristo falou eu tenho que ir para que venha o Consolador ele está na terra e nós vivemos pelos cinco sentidos principal visão e audição precisamos ver o Espírito Santo através do falar em língua precisamos ouvir o Espírito Santo através do falar em língua me entende meu amado é a forma de Deus se comunicar com nós que vivemos pelos cinco sentidos desculpa tá bom meu amado vamos continuar em nome de Jesus vamos continuar começar a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse Atos 2 15 a 18 estes homens não estão embriagados como vós pensais sendo a terceira hora do dia mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel e nos últimos dias acontecerá diz Deus que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão isso aqui é Pedro falando Pedro relembrando a profecia de Joel tá que os derramarei sobre toda a carne os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões e tem adventista não aceita profeticia não aceita revelação tá aqui porque não tem o Espírito Santo de Deus por isso simplesmente por isso tá bom meu amado saia correndo tá eu não tenho nem receio nem dúvida de falar isso pra você saia correndo desses ministérios tá eu falo porque eu amo a sua alma e eu sou compromissado com a palavra 33 anos servindo a Cristo tá esposo de uma só mulher dois filhos tá tá meu amado e 33 anos servindo a Deus tá bom desde os 24 anos de idade então fique com a palavra de Deus não fique com os homens você sabe que tem muitas religiões aí que o povo segue os homens né e você sabe né igrejas que ensinam a idolatria e você vê essas pessoas aí não estão dentro da palavra o que é que você me diz elas vão pro céu hein então veja só então cuide da sua alma colega cuide da sua alma vamos ver aqui agora outro versículo João 3, 5 Jesus respondeu na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus tá vendo aí Jesus respondeu na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água do espírito não pode entrar no reino de Deus isso aqui é Jesus ter uma conversa com Nicodemus Nicodemus era um príncipe era um sacerdote de Israel e ele foi de noite escondido porque ele acreditava que Jesus era o Messias porque ele mesmo disse eu sei que tu é o Messias que ninguém pode fazer o que tu faz se não for da parte de Deus né e Jesus falou pra ele respondeu aqui ó Jesus respondeu na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus meu amado o que que eu posso pensar nascer da água batismo das águas ensinado por João Batista tá João Batista é o precursor de Jesus ele veio na frente pra falar de Jesus Cristo tá nascer da água e do espírito o que que você diz nascer do espírito que espírito é esse só pode ser o espírito santo e você vê que faz uma linha com aquilo que João Batista falou eu batizo com água e vem aquele que é mais poderoso batizar com o espírito santo e com fogo é isso que Jesus é os dois batizam que é imprescindível você vê as dez virgens porque não tinha o espírito santo não entrou era puro era virgem era consagrada mas não tinha quebrou um mandamento não tinha o espírito santo então esse versículo aqui que fala água é espírito é se referindo ao batismo nas águas e o batismo é o espírito santo tá aqui uma palavra de condenação pra quem não tem o espírito santo pra quem não fala em língua Jesus respondeu na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus você entende porque eu tô aqui fazendo esse estudo você entende porque eu prego dessa maneira porque eu tô aqui nesse canal você entende quantas e quantas pessoas quantos e quantos irmãos já foram pro inferno por causa dessa lei do espírito santo quantas pessoas a batista já não mandou pro inferno quantas pessoas a adventista já não mandou pro inferno quantos irmãozinhos confiando nesses nesses fariseus porque o povo judeu há dois mil e dezenove anos tá indo pro inferno por causa daqueles sacerdotes que incitaram o povo a dizer crucifica Jesus e solta barrabás veja a palavra meu amado eram sacerdotes e sacerdotes no nível muito alto porque o povo judeu era um povo que obedecia os sacerdotes o rei ouvia o que o sacerdote falava tá meu amado eu tô querendo aqui me lembrar o tipo de governo tá e no decorrer do estudo eu falo pra você monarquia monárquico é de rei é o ministério de rei mas eu quero fazer alusão que é o ministério de rei mas conduzido por Deus tá conduzido por Deus tá então aquilo que esses sacerdotes eram muito importantes do que qualquer um pastor desse porque o sacerdote conduzia a nação de Israel Deus falava com o sacerdote o sacerdote falava com o rei o rei falava com o povo e o rei tomava as diretrizes de acordo com aquilo que Deus falava tá meu amado então é isso então é isso Jesus respondeu na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus então tá aqui ó tá ele tá falando com Nicodemus o fariseu não pode entrar no reino de Deus e eu tava falando há pouco sobre liderança por isso que eu falei do sacerdote tá meu amado que às vezes você é preso numa liderança né e você ouve essa mensagem de um profeta menor como eu né e você fica vá pela palavra meu amado vá pela palavra tá e veja naquilo que é assincronismo tá assincronismo às vezes tem coisas que é assincronismo por engano mas aqui não pode haver engano que eu tô te apresentando a palavra tá é a Bíblia quem não nascer é o Jesus Cristo falando o que é que você quer mais tá quem não nascer da água do Espírito agora manda o teu pregador derrubar isso aqui manda o teu pastor derrubar esse versículo aqui tá ele vai distorcer e querer botar na tua garganta um alimento que que não é bom pra você tá querer dizer que você se batiza nas águas e já tem o Espírito Santo tá meu amado vá pra palavra de Deus olha Jesus aqui coloco fazendo duas colocações quem não nascer da água e do Espírito como é nascer do Espírito se não é o Espírito Santo meu amado como é isso que Espírito é esse então quem não nascer do Espírito nós somos alma o Espírito está em nós é o de vida aquele que Deus soprou na narina de Adão então não é desse Espírito de vida já está em nós então se for ser ao Espírito de vida de Deus todo mundo está salvo então então por que que Jesus vai fazer essa exortação quem não nascer da água quem não nascer do Espírito claro que está sem fim não o Espírito Santo de Deus tá meu amado meu amado pra bom entendedor poucas palavras basta tá se você tem sede de justiça de verdade você está me entendendo tá bom mas se você não tem compromisso com o céu com o reino de Deus nem com a tua própria alma tá vai ser difícil você me entender e é isso tá nem todos estão preparados pra entrar no reino de Deus tá meu amado nem todos estão preparados infelizmente essa é uma verdade que eu falo tá bom nem todos estão preparados quando a gente evangeliza uma pessoa luta com alguém da família luta, luta, luta sabe e ela não aceita Jesus é porque ela não está preparada não tem o coração de Deus e não vai assimilar não vai assimilar a palavra de Deus você vê que aqueles o povo judeu você viu aí né tudo pelo meio do caminho tudo indo pro inferno até hoje porque o salvador é Jesus ele não aceita Jesus como é que fica você vai querer dizer que o povo judeu está indo pro céu como você vai querer quebrar as leis Jesus disse que nem um jota nem um tio é omitido até que tudo seja cumprido né ele diz eu não vim apulir a lei eu vim cumprir as leis tá ele é o testamenteiro é o dom do testamento tá meu amado e você sabe que pra um testamento ter valor o testamenteiro tem que morrer e ele morreu então o testamento tem valor primeiro e segundo mandamento testamento primeiro e segundo testamento tem valor o antigo e o novo testamento porque o testamenteiro já morreu que é Jesus Cristo né morreu na carne né melhor dizendo tá vamos ver lá um outro Mateus 3.11 e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento é João Batista mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu cujas alparca não sou digno de levar ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo dois batismo tá dois batismo atos 19 1 7 atos capítulo 19 versículo 1 até o 7 olha o que diz fique atento meu amado tá atos 19 1 7 tá e sucedeu que enquanto Apolo estava Apolo estava em Corinto Paulo tendo passado por todas as regiões superiores chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos disse-lhes receberei disse-lhes recebeste vós já o Espírito Santo quando creste e eles disseram nós nem ainda ouvimos que havia ouvimos que haja Espírito Santo perguntou-lhe então em que sois batizados então e eles disseram no batismo de João Batista tá vendo meu amado tá vendo mas Paulo diz certamente João batizou com o batismo de arrependimento dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir isto é em Jesus Cristo e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus e impondo-lhe Paulo as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizavam e este era em todos uns doze homens posso parar aqui com esses todos né meu amado primeiro aqui é o apóstolo Paulo quem é o apóstolo Paulo escreveu treze livros da Bíblia biblicista fala que ele é o décimo terceiro discípulo que aquele décimo décimo é décimo segundo discípulo desculpa décimo segundo discípulo porque aquele discípulo que eles escolheram ali no sorteio foi na carne foi na eles queriam resolver um problema de substituir Judas falei carne no bom sentido da palavra tá meu amado pra querer dizer que não era vontade de Deus então Paulo é o décimo segundo discípulo convertido por Jesus igualmente aos doze primeiros foi Jesus que escolheu os doze e Paulo não foi diferente Jesus já é em forma córpora em espírito converteu Paulo a caminho de Damasco Paulo foi arrebatado até o terceiro céu o céu de Deus Paulo era teólogo formado por Gamaliel Paulo de nacionalidade judia era judeu mas natural de Tarso uma província de Roma então veja quem é esse homem escolhido por Jesus pra ser o evangelizador dos gentios Abraão é o pai de toda de todos aqueles que servem a Deus mas se nós formos fazer uma divisão Abraão é o pai dos judeus e o apóstolo Paulo é o pai dos gentios eu estou falando tudo isso pra você ver a bagagem desse homem que está falando aqui ele se encontrou não foi com o irmãozinho não tá meu amado foi com o discípulo de João Batista tá foi com o discípulo de João Batista tá vendo e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto Paulo tendo passado por todas as regiões superiores chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos eles eram discípulos eles eram discípulos e Paulo perguntou vocês já receberam o batismo de Jesus e os discípulos disseram eram doze discípulos nós nem sabíamos que tinha batismo de Jesus e a Bíblia relata que Paulo impôs as mãos nele e começaram a falar em outras línguas se é como a batista fala se é como a presbiteriana fala se é como a sétimo dia fala se é como a testemunha de Jeová fala se é como os mórmons falam Paulo não procederia assim meu amado Paulo não procederia assim quem é mais importante o fundador da batista ou o apóstolo Paulo que teve diretamente com Jesus Cristo já informa a corpora Jesus mas teve ali teve a visão de ver Jesus quem é o treze livros da Bíblia o pai dos gentios você vai deixar de ouvir o apóstolo Paulo você não está vendo esse profeta menor aqui não eu só estou pegando aqui a palavra transmitindo para você estou pregando para você o que está na Bíblia o que é escondido de você tá por fariseus que tomam conta das igrejas de Cristo levando alma para o inferno instrumento de satanás desculpa minha alteração mas quando eu vejo o engordo o engano desses mercenários desses falsos profetas falsos pregadores que hoje já tem almas e almas em cadeias do inferno crente por causa dessas leis escondidas por causa desses mercenários por isso é minha indignação minha alteração no meu tom de voz meu amado espero que você releve isso tá então veja que é Paulo e Paulo impõe as mãos e eles começam a falar em línguas se não houvesse a necessidade de falar em língua como seria essa história aqui Paulo se encontraria com o discípulo nós somos discípulos de João Batista vocês já receberam o batismo de Jesus não só o batismo nas águas então tá bom meu amado vá na paz você já tem o Espírito Santo vá na paz mas não foi assim o apóstolo Paulo impôs as mãos e eles começaram a falar por que o apóstolo Paulo fez isso é a mesma consciência mesma consciência que o apóstolo Paulo tinha na época da importância de falar em língua é a mesma consciência que esse profeta menor aqui tem pra colocar essa mensagem aqui no Youtube nesse canal Bíblia chave do céu tá bom meu amado espero que tá te ajudando tá pegue esse versículo na sua casa releia ele com calma tá e vá pra palavra de Deus meu amado vá pra palavra de Deus tá maldito do homem que confia no outro homem volto a repetir os fariseus há 2019 anos estão jogando judeus no inferno porque eles incentivaram a crucificar Jesus Cristo tá bom meu amado tudo culpa de sacerdote tudo culpa de sacerdote é ensinar a palavra errada tá vamos ver o outro versículo Coríntios 14 39 portanto irmãos procurar com zelo profetizar e não proibais falar em língua e aí pastor da batista e aí pastor vai rasgar essa folha aqui vai rasgar a folha da bíblia sagrada melhor você mudar os seus conceitos porque a boca do inferno tá aberto aí pra falso mercenário Deus não aliviou anjos do céu meu amado Deus não aliviou os sacerdotes judeus os povos judeus até hoje indo pro inferno e é o povo de Deus que Deus ama é a videira verdadeira você sabe que nós somos zambuzeiro bravo né o gentil é zambuzeiro bravo né a oliveira verdadeira o povo de Israel o ramos ramos da oliveira verdadeira nós somos ramos ramos de zambuzeiro enxertado tá enxertado e Deus pegou tá pegando agora o povo judeu porque não não entendeu a Jesus Cristo que fazia parte da lei do Messias até hoje estou esperando o Messias o povo judeu sabe qual é o Messias que eles vão pegar que eles vão acreditar é o anticristo você sabe da história do anticristo tá que eles vão acolher o anticristo tá bom meu amado isso é um outro estudo tá então não brinque com a palavra de Deus não que Deus quer deixar legado tá a bíblia diz que desagradaram a Deus sem motivo sem motivo desagradaram a Deus então é a represália do pai é lei você quer escapar Deus abriu uma porta a igreja Jesus Cristo é a porta a palavra então quem quer fugir da ira de Deus entre por essa porta e essa porta é cumprir a palavra quando você cumpre a palavra você cumpre Jesus porque Jesus é o verbo Jesus é a própria palavra que encarnou no meio de nós tá e aí tá Coríntios primeira Coríntios primeira Coríntios tá meu amado 1439 tá aqui ó portanto irmãos procurar e com zelo profetizar e não proibais falar em língua você vai dar ouvido ao apóstolo Paulo ou você vai dar ouvido ao templo que é lindo que é uma igreja rica que você se congrega tá o templo meu amado não te leva pro céu não tá existia templo mais lindo todo de ouro como o templo de Salomão e você viu o que aconteceu com o templo de Salomão o povo de Israel rebelde Salomão idolatrando com as suas mulheres e concubinas não subestime a Deus meu amado tá por isso que houve a primeira rebelião no céu Lufse se subestimou o amor do pai porque até então só existia paz não existia a ira de Deus não existia só era paz não existia dor sofrimento nada Deus não tinha abandonado ainda né porque a Bíblia diz que nós estamos destituído da glória do pai tá meu amado aí Lúcef subestimou hoje ele e a terça parte são chamados de demônios de satanás de hábito tá e já foram julgados e condenados ao fogo do inferno eternamente isso eu falo dessa forma porque eu creio e vivo a palavra de Deus há 33 anos em mim ajudando tá vamos ver 1ª Tessalonicense 519 não extingais o espírito não extingais o espírito tá vendo não extinguir é não é não tirar o espírito da igreja porque os pastores que não aceitam falar de língua estão tirando o espírito santo dentro da igreja por isso que essas igrejas não crescem a maioria delas só tem culto aos domingos e tem umas que é sétimo dia é o sábado entendeu são igrejas veja as igrejas pentecostais é todo dia é culto é cura é milagre é o fogo é testemunho vejam a igreja pentecostal vejam a igreja do apóstolo Valdemiro vejam vejam a igreja do apóstolo Valdemiro Santiago vejam os milagres tá apóstolo Agenoduc milagre poder R.R. Soares toda noite é cura você vê ao vivo a pessoa sendo curada olha a multidão é todo dia cultos na igreja pentecostais meu amado e vejam a diferença dessas igrejas que não são tá é um é uma é um povinho pequeno aí entendeu meu amado e os cultos da igreja só os domingos quando não é sábado tá igreja sem vida porque não tem o espírito santo tá bom meu amado 1 João 3,24 e aquele que guarda os seus mandamentos nele está e ele nele e nisto conhecemos que ele está em nós pelo espírito que nos tem dado tá vendo só e aquele que guarda os seus mandamentos nele está e ele nele e nisto conhecemos que ele está em nós pelo espírito que nos tem dado aquele que guarda o mandamento se você quebra os mandamentos de Deus como o de não falar em língua não ter o espírito santo como as cinco nécias tá o pai não está em você meu amado o pai você não tem pai você é bastardo você não tem pai tá bom por isso que o espírito santo está me usando para fazer esse vídeo para esclarecer muita gente eu espero em nome de Jesus que o espírito santo pulverize essa mensagem e chegue a milhões e milhares e milhares de pessoas que venham receber a revelação dessa mensagem tão importante de pessoas que não falam em língua não buscam o espírito santo porque acham que já tem o espírito santo são enganadas assim como o povo judeu foi enganado pelos sacerdotes pelos fariseus saduceus doutores da lei anciões enganaram o povo judeu e até hoje o povo judeu estão morrendo e estão indo para o inferno porque não tem o salvador que é Jesus Cristo tá bom vamos continuar aqui tá aqui o 14 diz é em romano 8.14 diz romanos 8.14 porque todos que são guiados pelo espírito de Deus esses são filhos de Deus você está vendo se você não tem o espírito santo você pensa que é guiado pelo espírito santo de Deus você não é filho de Deus vou ler mais uma vez fica em romano 8.14 porque todos que são guiados pelo espírito de Deus esses são filhos de Deus se você não tem o espírito santo de Deus você não é guiado pelo espírito santo de Deus então você não é filho de Deus se você tem o espírito santo de Deus sem você perceber você é guiado pelo espírito santo e você é filho de Deus Você está vendo? A importância de falar em línguas, a importância de ter o Espírito Santo, meu amado. Tá bom? Tá? Então, eu espero ter te ajudado com esse estudo. Obrigado por você ter visto todo esse estudo até o final. E que o Senhor faça uma grande obra na sua vida. O meu intuito aqui não é te confundir, muito pelo contrário, é te esclarecer. Tá, meu amado? Eu espero que você tenha se fortalecido, que você venha tomar uma atitude, uma igreja que não permite você profetizar, revelar, principalmente falar em línguas. Se a igreja fala em línguas, mas ela não aceita profetizar e revelar, não tem problema. O importante é falar em línguas, porque aí denota que você tem o Espírito Santo. Meu amado, eu não quero complicar, mas eu quero aqui abrir um parente, um ensinamento, experiência de 33 anos servindo a Cristo. Às vezes, dentro da igreja, o diabo engana. Às vezes, irmãos que estão com a vida toda irregular, procuram buscar o Espírito Santo. E o próprio irmão acha que está tudo bem, não é assim? A Bíblia diz que o homem, aos seus próprios olhos, ele é perfeito, não tem erro. E esse irmãozinho vai para a busca do Espírito Santo e começa a buscar. E entra um Espírito maligno, e ele começa a falar em línguas. E às vezes, não é, meu amado. É um Espírito, é um demônio fazendo isso. Eu disse no começo que eu não queria te confundir, não queria... Mas é importante eu dizer isso. Eu espero que o tiro não saia pela culata. Que você pode dizer, ah, pastor, agora o senhor me confundiu. Agora eu não sei. Sabe sim, meu amado. Dá para saber. Porque se o seu pastor é cheio do Espírito Santo, vai revelar. Quando ele botar a mão na sua cabeça, o Espírito Santo vai revelar para ele que é um Espírito maligno. Porque isso aconteceu comigo. Tá bom? Dá uma irmã na igreja, falando em língua, falando em língua. Eu fui, botei a mão na cabeça dela, e aquilo me incomodou. E eu percebi que tinha alguma coisa errada. E eu, em pensamento, eu falei. Deus, se é o teu Espírito Santo, me fortalece, que eu sinta. Mas se não é que ele saia agora em nome de Jesus, irmão, essa irmã estava no maior grito na igreja. Quando eu terminei de falar, houve um silêncio. Eu saí, quando eu terminou o culto, fui conversar com ela. Eu perguntei, irmã, por que eu botei a mão na sua cabeça e você parou de falar em língua? Primeiro que o senhor botou a mão na minha cabeça, uma dor de cabeça horrível. E eu perdi completamente a vontade de falar em língua. Eu perguntei, como foi o seu dia em casa? Ah, eu tive uma discussão com o meu pai, eu perdi a cabeça, chamei palavrão, falei uma pouca zibua para que ele estava merecendo ouvir. Eu disse, minha irmã, então foi aí que você pecou. E foi aí a brecha que o Espírito entrou e te enganou na busca do Espírito Santo. Só que essa igreja é pentecostal e o senhor revela. E o senhor me revelou que você não estava falando pelo Espírito de Deus. Tá bom, meu irmão? Então não se preocupe. Se você começar a falar em línguas da nova igreja e o pastor botar as mãos na sua cabeça, o Espírito Santo vai revelar para o pastor que se for um espírito tentando te enganar. Pelo outro ponto, você tem que fazer um autoexame para ver como é que está o teu dia, como é que está o teu mês. Peça perdão antes da busca, senhor, e reconheça, eu fiz algo de errado, me perdoa os pecados, me perdoa, e tem que ser verdadeiro. E depois vá para a busca do Espírito Santo, que o senhor já te perdoou, e não vai entrar nenhum espírito para fazer isso. Mas eu falei isso aqui, é para trazer esse conhecimento a todos que verem esse vídeo, que há essa possibilidade, o diabo faz isso. A gente vê outras igrejas idólatras, que dizem que falam em língua, eu não creio, porque é paradoxo. Como pode uma igreja usar de idolatria e a Bíblia proíbe? Moisés matou gente, gente da própria família, daquele povo lá, porque fez o bezerro de ouro, e hoje o Espírito Santo vai e atua numa igreja que é idólatra. Raciocina comigo, meu amado, seja inteligente. Então são esses espíritos malignos que enganam, que enganam, tá bom, meu amado? Porque onde há idolatria, onde há descumprimento da lei, não há presença de Deus. Deus é legalista, é por isso que eu digo que Deus é pragmático, Deus segue regras, é pragmático e sistemático. Então jamais o Espírito Santo vai no lugar onde há a idolatria, onde há coisas erradas, tá bom, meu amado? Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Só te peço uma coisa, deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E se você quiser ouvir alguma mensagem diferente, coloque na descrição embaixo. Coloque lá na descrição. Pastor, pregue sobre isso. Pastor, eu quero orientação, tá? Eu tenho vídeo sobre sexo, eu tenho sobre a Bíblia, tá? E vou estar postando mais vídeos. Se você quiser algum específico, coloque na descrição, eu faço um estudo e trago aqui para o canal, tá bom, meu amado? Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus.